9-9-1-11-14-43, 9-9-1-11-14-43, mande a sua mensagem que eu vou ler aqui no telão, no Balanço Geral, 31 de agosto, último programa do mês. Eu vou ler a sua mensagem, qual cidade você é, qual bairro você é. A primeira mensagem está chegando aqui. Boa tarde, Saulo, sou a Marli de Itumiritinga. Parabéns pelo excelente programa. Gostaria que você mandasse um balanço muito especial para a minha nora, Vitória, que está aniversariando hoje. A Marli escreveu, desejo a ela muitas felicidades hoje e sempre feliz aniversário, escreveu a dona Marli Maria. Um balanço totalmente especial para a nora da dona Marli, que está aniversariando hoje. Vai, miguinha, está esperando. Alô, Vitória, parabéns, Deus abençoe, feliz aniversário. Obrigado, dona Marli de Itumiritinga, por assistir o Balanço Geral e mandar essa mensagem para a gente, tá bom? Próxima mensagem. Oi, Saulo, boa tarde. Manda um abraço para a minha sogra, Alexandra, de Portugal, Larissa Silva. Alô, sogra da Larissa. Dona Alexandra, que está em Portugal assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com.br. Um abraço para a senhora, viu? Deus abençoe a dona Alexandra. Deus abençoe a Larissa Silva, nora da dona Alexandra. Abraço, dona Alexandra. Próxima mensagem. Boa tarde, equipe abençoada do Balanço Geral, parabéns pelo programa de alta audiência. Quero pedir que mande os parabéns para o Lecinho e para a Nenenzinha. Ontem eles completaram seis anos de casados. E o que arrumei minha mamãezinha, Nenenzinha. Felicidade ao casal, eles são do bairro São Paulo. Quem escreveu? Eloísa Cristina. Alô, Eloísa, obrigado pela mensagem. Seu Lecinho e a dona Nenenzinha, mãe da Eloísa. Parabéns pelos seis anos de matrimônio, viu? Dona Eloísa que ajeitou a senhora, dona Nenenzinha. Parabéns ao casal, que Deus abençoe. Adelaide, bate palma aí, Adelaide. Seis anos de casado. Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil ficar casado, viu? Está difícil. Mas Deus está abençoando a união. Tirou a aliança? Ô, Bruna! Ô, dona Bruna! Ah, bom. Parabéns, seu Lecinho. Parabéns à dona Nenenzinha e à Eloísa Cristina. Deus abençoe a família aí. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou a Maria de Caratinga. Parabéns a todos vocês pelo programa. Vocês são top. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, dona Maria de Lourdes. Sempre assistindo o Balanço Geral aí de Caratinga. Obrigado, dona Maria de Lourdes. Deus abençoe a senhora. Coloca aliança, rapaz. Cadê a aliança? Ah, bom. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Manda um abraço para a dona Hilda e para mim. Estamos ligadas ao programa. Somos do bairro Altinópolis. Arlete Vilas Boas. Dona Arlete Vilas Boas e dona Hilda. Um abraço para vocês duas. Ô, dona Hilda, a senhora que é irmã da Carla Vilas Boas. Um abraço para ela também. Um abraço para a dona Arlete e também para a dona Hilda, do bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. Estão ligadinhas no Balanço Geral. Deus abençoe vocês. Próxima. Boa tarde, Saulo. Assisto a esse programa todos os dias. O Balanço Geral é o melhor programa da hora do almoço. Estou com bastante saudades do Nico. Abraços a toda a equipe. Ô, dona Marlúcia, amanhã o Nicomédia Felício está aqui apresentando o Balanço Geral. Ele está de volta depois de mais de 15 dias de férias. Nicomédia Felício está de volta amanhã. Obrigado, dona Marlúcia. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou o Aelton, do bairro Granduquesa. Mando um abraço para a minha netinha, Tayla, e a mãe, Tatiana, e o papai, André, que moram no Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês do Balanço Geral. A Aelton, do Granduquesa. Um abraço para a netinha dele, a Tayla, para a Tatiana, e para o papai, André, que moram no Rio de Janeiro. Estão assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com.br tvleste. Obrigado, seu Aelton.